Quê a que Goja? Quê a球 Goja? Quer a bomba Filipe? Quê a Timbango? Quê goja? Quê a que goja? Que goja? Quê a que goja? Quê a que goja? Que a que goja? Quê a que goja? A CIDADE NO BRASIL 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 Mas com seusamusos, eles se apresentam em todos os povos dos povos que se케 com a Constituição. Os senhores têm uma sociedade nação e eles têm uma autoridade moral. Quando eles ficarem lá, eles terminam em confusão. Um povo que vieram, a todos os mortos, a outros fatos, eles sejam no Libre em Carabão. Se não quer que todos nós, do outro, nós vamos mobiliar e todos nós, nós vamos morrer do Congo. Ele vai morrer em nossos irmãos. Quem é esse que nós morrermos, nós vamos morrer também. Nós vamos morrer, nós vamos morrer. Nós vamos morrer. Nós vamos morrer aqui, nós vamos morrer, nós vamos morrer. O que é isso, o que é isso? Quando eu falo, eu falo. Se não lhe diz, eu falo. É a terceira pena. É a terceira pena. Eu falo, é o que é o Félix. Eu falo, não é o que é o Félix. É isso que ele fez. Eu falo, eu falo. Eu falo, eu falo, eu falo. Eu falo, eu falo. Isso é o líder da Kinshasa. Olá! Estas franças que você vai nos destinos via Bissô. Estas franças que você vai nos internação para nós, o primeiro, é que não tem mais aqui, Começou! O que é jornalista? Eu sou o meu trabalho. Já as jornalistas estão voltando a sair. Eu estava tentando de fazer isso. Eu estava tentando de fazer isso. Eu estava tentando de fazer isso. Você está vendo? Se você não está ouvindo, você está ouvindo uma coisa de um povo de Lati? Eu não sei se você está ouvindo. Você está ouvindo uma coisa sobre isso? Quando você está ouvindo, eles estão ouvindo uma coisa de uma pessoa. E se nós passamos para o Côte e se tear, nós vamos ter uma amostra que o povo tem por isso. Nós vamos juntar a minhašha, os velhos dos velhos, meus velhos, meus velhos, mais nós vamos chelar e des braços. Nós vamos nos caminhar, nos sons das vezes, nós vamos teams nós vamos. Nós sabemos isso em que no Congo ele consiga. Muito bem, muito bom. Como nós somos nós mesmos, nós somos como todos nós mesmos, nós somos como um filho que é que é uma maldade无 Last. Nos anos, nós somos assim, nós somos assim, nós é um mestrado que o soliman é que o sol como um do, nós somos assim, porque todos nós somos que todos os Seus Domingos estão acessados. Nós somos cara daqueles, nós somos muito grande, e você pode maishar só receber o destino. Nós nós já estamos no mesmo tempo, pelo caso de Mikolo O e Taliyak, e depois que a Moisés Katumbi, Eu não estou a parte do direto, mas mesmo aqui o Reino Torosada. O Reino Torosada é uma nacion da população do Congolismo. Mas nós estamos com a luta do combate Martin Fagor. Porém, polêmica, porém, confusão, nós temos um combate. O que nós temos interesse? O que nós temos um combate com o que está liberando os senhores? Obrigado.